De, chegou o nosso 3 do 11, tão esperado 3 do 11 de 2018. Começo pelo fim, te amo verdadeiramente. Nunca tive pressa de encontrar o homem que seria o meu grande amor e despretensiosamente fomos apresentados. Tô pronto, você tá pronta? Tô pronto. Tá chovendo. Vai dar tudo certo. Te amo. Te amei. Morzinho, você me mostrou o quão bom é amar e ser amada. E te agradeço por isso. Te agradeço por tudo que já vivemos juntos e sei que temos muito o que viver, compartilhar e aprender um com o outro. A partir de hoje, daqui um pouquinho, será meu esposo também com a benção de Deus e nossos pais. Será meu parceiro eterno e modéstia à parte, somos muito bons parceiros. Agora te encalhe esse ponto. Nossa vida. De hoje em diante, seremos sempre nós. Nossa casa, nossa família, nossos planos, nossos filhos e como conforta meu coração dizer isso. Eu prometo fazer o meu melhor dia após dia pela tua felicidade. Quero te amar e te respeitar, estar do teu lado para comemorar e para consolar. Te amo, André, meu primeiro e eterno namorado. Me espera no altar, Carol. Matou. Eu tento acerter para o esconde do Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.